Pai de Neymar sofreu um acidente, fraturou as costelas e foi parar no hospital. O que aconteceu com o Ney Pai? O Ney Pai, ele estava comemorando a vitória da seleção brasileira numa festa, né? Lá na casa dele, lá em Paris. A festa estava acontecendo na parte externa ali da mansão. Nossa, que coisa toda. Estava chovendo, ele escorregou na escada, fraturou algumas costelas e ainda ele cortou a mão porque ele estava segurando uma taça de bebida, né? Na hora da queda, perigo, né? Impressionante como esse pessoal tem festa pra ir. Tem dinheiro, né, meu amigo? Dinheiro faz festa, né? O máximo que ele tiver é uma quermesse e olha lá. Que loucura. Foi parar no hospital o Ney Pai. O Ney Pai foi parar no hospital? Aí ele estava com a taça e a taça quebrou, né? Quebrou, machucou o tamanho. A taça de cristal, cara. A taça de cristal com o champanhe daquele famoso. A taça da Copa do Mundo. A taça do Mundo, né? Eu acho simpático o Ney Pai. Eu gosto do Ney Pai. Você gosta do Ney Pai? Eu gosto do Ney Pai. Eu gosto do Ney Pai.